Noite de escolha da rainha do gigante vermelho e agora sim estou com a rainha E eu vou contar um segredo, mas eu já postei isso Quando chamou o nome da Carol, a menina desabou no chão Você sabe que você fez isso, né? É Carol, qual a sensação nesse exato momento? Gente do céu, é uma sensação única, é surreal Estou sem palavras pra falar Era sempre que foi meu sonho isso aí Eu nem acreditei quando chamou meu nome Eu não sei o que falar pra gente, é sério, eu fico tão nervosa E sem voz Mais nervosa, né? Ok, eu perguntei pras meninas, eu vou falar pra você também, perguntar pra você Quando fala lá, a rainha é cara, o que que vem na cabeça na hora? Não, não, não sei, eu não sei nem como que eu... Gente, é surreal Eu vou te mostrar o que que você fez É surreal Sério? Você foi pro chão total Eu achei que você tinha desmaiado Essa é a Carol, tá? Com 16 anos Vencendo o mundo, tá? E ó, 10, 11, 12, 13, tem gigante vermelho Vem conhecer a Carol de pertinho Pra ver Não só a beleza, mas A simpatia e a humildade da pessoa, tá? É isso que faz ganhar, gente É isso que faz ganhar É isso, gente É isso É sobre isso É sobre isso Vamos mandar um beijo pro Wesley? Vamos Beijo, gato Beijo, gato Beijo, gato Beijo, gato Ele tá chorando, ó É isso, hein? E você, vem ser o ai Fui E você, vem ser o ai E você, vem ser o ai